Não tem mesmo, esses dias eu fui ver na internet de um homem que ia escalar o Everest. Eu não entendi, porque ele fica subindo, subindo, subindo. Aí, os dedos dele começam a congelar e o pior, ele fica sem as melhores comidas. Aí, chegando lá em cima, ele não pega pedra, ele nem se mata, porque, né, se ele se matasse, pelo menos a mulher dele poderia falar que ele se matou, mas foi no Everest, né, então já tá um pouco melhor. E aí, chegando lá em cima, ele desce, ele não faz nada lá, eu não entendo esse negócio de alpinismo.